Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ginival, sou professor de vocês aqui de Sociologia do Escola Online. No nosso último patch, que é o da semana 6, tá acabando, nós vamos falar sobre pobreza, exclusão social e mercado de trabalho, que é um tema muito tranquilo da gente trabalhar. Para começar, eu queria lembrá-los de nos seguir lá no Instagram, porque é lá que sai o cronograma dos pets e também aproveitar em todas as nossas redes sociais para poder acompanhar tudo que a gente oferece para vocês. Lembrando que lá no YouTube a gente está com o projeto Enem, eu não erro mais. Não se esquece, tem lives todos os dias, aulas bem curtinhas, cerca de 30 minutos e é tudo isso feito para você aí em casa, nesse período remoto, poder tirar aquela nota grandona lá no Enem e passar na Federal que você sonha, beleza? Outra dica que eu tenho para trazer para vocês é o projeto Redação Online, que também faz parte dessa pegada nossa com o Enem. Eu e a professora Daiane, a gente tem coordenado umas discussões sobre atualidades, passando dicas de como tirar boas notas a partir das competências, todas as quartas-feiras, às 16 horas. Não se esquece disso daí, cola com a gente e o principal, a gente está passando isso tudo de maneira gratuita lá no YouTube e a gente quer que você tira aquela nota boa para poder alavancar a sua nota no Enem. Bem pessoal, antes de começar e comemorando o nosso sexto patch, eu entrei na jogada dos meus colegas, Mateus, Moraes e Galvão. E nessa pegada, a gente escolheu cada um um cavaleiro do Zodíaco para poder representar a gente. O cavaleiro que eu escolhi foi o Asmita, que é o cavaleiro de virgem. Ah, mas por que eu escolhi esse cavaleiro? Poxa, o que tem a ver? É porque o Asmita, ele é cego e ele se orienta pelos outros sentidos. E aí, como eu tenho problema de vista e o meu problema de vista é bem complexo, eu sempre olho para esse cavaleiro, eu acho ele muito legal. Então, para me representar e para poder dar uma energia para a gente nesse último patch, eu escolhi aí o Asmita de virgem, que é um cavaleiro lá da saga Lost Canvas. Então, se vocês tiverem um tempinho e depois quiserem assistir, fica a dica, é um anime muito bacana. Então, vamos lá pessoal, vamos tratar do nosso conteúdo agora. O nosso conteúdo, ele se resume a seguinte pergunta. O que é ser pobre? Essa é uma pergunta complicada, porque quando a gente fala isso, a priori ela parece meio zoada, mas a pobreza, ela é uma das variáveis sociais mais importantes para a gente poder entender como que a sociedade se organiza. E aí, lá no nosso patch, a gente vai observar aqui, considera-se como pobre a pessoa que vive por dia com menos de 7,76 centavos. Ou seja, isso aqui é um estudo que a FGV faz, onde ela vai traçar a linha da pobreza e, a partir disso, ela acaba demonstrando para a gente que o mínimo que a pessoa pode viver, a pessoa ali na linha da pobreza, ela vai viver com 233 reais, dividido por 30 dias, vão dar 7 reais por dia. Ou seja, a pobreza é isso daí. Mas pobreza não é uma coisa que a gente vai restringir, que a gente vai fechar só ao aspecto quantitativo, ou seja, aquele que vale ali do dinheiro, igual eu estou mostrando para vocês aqui, que são esses 7,76. A pobreza em si, ela é uma condição de impossibilidade que as pessoas tendem a acessar uma série de coisas, como, por exemplo, é aquela população que não vai conseguir acessar bens culturais, que vai ter dificuldade para conquistar emprego, que vai enfrentar dificuldade com o trânsito, que vai ter que se deslocar de um lugar para outro, no caso da região metropolitana. Então, a pobreza, ela é uma variável que ela está para além do quantitativo. Ela está também na maneira como as pessoas convivem, como as pessoas lidam com tudo que está exposto na realidade. Um exemplo disso que eu trago para vocês está nesse mapinha que está aí no PET, que vai mostrar como que as comunidades periféricas, aqui é o mapa de BH, elas são afetadas pelo índice da saúde, como é que a saúde diverge de região para região. E a gente vai perceber que as regiões mais centrais são aquelas que vão ter um índice de saúde mais elevado do que as periféricas. Então, quando a gente está discutindo pobreza, é importante a gente perceber que a pobreza não é só um quantitativo. Ah, a pessoa vive só com 7,75. Mas a pobreza, na verdade, ela é uma série de restrições que agem de maneira objetiva na vida da pessoa. E aí, aqui são os exemplos que eu acabei de colocar, né? Ela não consegue acessar bens culturais, ela tem dificuldade para conquistar emprego, ela vai enfrentar dificuldade para se deslocar até o seu trabalho, porque ela vai buscar um trabalho lá no centro, ela vai ter dificuldade com a escolarização e assim por diante. Bem tranquilinho, né, pessoal? Falar de pobreza, apesar de ser um tema bem puxado, ser um tema bem denso, é muito tranquilo. Então, vamos lá. Nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade, ela vai trazer um gráfico, né, que mostra aí em pontos percentuais, e aí ela vai pedir para a gente observar o que está certo nela. Então, eu vou dar uma leidinha aqui só para ajudar vocês. O gráfico ao lado, né, contém os dados de 2018 e foi elaborado pelo G1, a partir de informações do IBGE, sobre o índice de desemprego por nível de instrução. Então, o que a gente tem no gráfico? A gente tem o índice de desemprego e a quantidade das pessoas que têm, que estão desempregadas, mas que têm aquele diploma. Com base no gráfico, o que a gente pode afirmar? Letra A. Pessoas com ensino médio completo possuem percentual de desemprego próximo àqueles que possuem ensino superior completo. Letra B. Não há relação entre o índice de desemprego e o nível de escolaridade. Letra C. Há uma diferença significativa entre quem consegue terminar o ensino médio e aqueles que não completaram essa etapa de ensino. Letra D. Não há diferença significativa entre quem termina o ensino superior e quem termina o superior incompleto. Letra E. Um maior tempo de educação significa maiores chances de desemprego, tendo em vista que a experiência é trocada por tempo de estudo. Se a gente voltar aqui no nosso gráfico, a gente vai perceber que há uma diferença significativa entre a pessoa que conseguiu terminar o ensino médio e entre aquela que não conseguiu. Então, a partir disso, a alternativa correta vai ser a letra C. Muito tranquila essa questão, né, pessoal? Agora vamos para a nossa atividade número 2. A número 2 vai trazer esse texto base aqui. E aí, vamos lá. A participação de jovens no mercado de trabalho no Brasil é marcada por vários desafios, como a informalidade, a baixa remuneração, o alto índice de rotatividade, a precarização da relação de trabalho e dificuldades de conciliação entre estudos, responsabilidades familiares e trabalho. O desemprego entre os jovens é de duas vezes a três vezes maior do que o desemprego entre adultos. A precariedade de inserção no mercado de trabalho pode marcar a trajetória profissional para o resto da vida produtiva dos jovens. Fatores como o aumento do desemprego, a falta de experiência profissional, as mudanças tecnológicas que geram demanda por novas competências e exigência de um nível de instrução mínimo podem excluir os jovens do mercado de trabalho, especialmente aqueles em condições de maior vulnerabilidade. E aí, vamos lá. A nossa questão é a seguinte. Com base no texto, vamos assinar a alternativa correta. Letra A. A inserção dos jovens no mercado de trabalho ocorre facilmente porque há uma procura por pessoas nessa fase de idade. Essa daí não está nem um pouco condizente com o texto. Letra B. Conciliar estudos e trabalho depende única e exclusivamente da força de vontade, pois todos estão sujeitos a isso. O texto não fala disso. Letra C. As leis protetoras da juventude tornam impossível que jovens sejam empregados em trabalhos precários. Letra D. Jovens encontram maiores dificuldades de exceção no mercado de trabalho que a população adulta. E letra E. As mudanças tecnológicas não exigem maior preparo e estudo dos jovens, pois são de uso comum a esse grupo social. Bem, pessoal, se a gente for olhar o texto e considerar as alternativas, a letra correta é a letra D. Jovens encontram maiores dificuldades de exceção no mercado de trabalho que a população adulta. Bem tranquilo, né, pessoal? Apesar de ser um tema que incomoda, porque falar de pobreza dá uma dorzinha, esse é um tema muito tranquilo. E aí, para encerrar, eu queria de novo indicar o nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Eu vou estar lá, os outros professores do Escola Online também estarão, para oferecer para vocês, dentro de um periodozinho, um horáriozinho bem reduzidinho, para poder adequar a realidade de vocês, uma preparação super da hora para o Enem. Cola com a gente, vai ser sucesso, não perde esse projeto. E aproveitar também e agradecer vocês por acompanharem a gente por essas seis semanas, né, de Pets de Sociologia e falar que a gente se revê em breve. Tchauzinho, pessoal. Foi isso.